Conforme é anunciado, agora nós vamos falar sobre uma audiência pública que vai discutir o esporte aqui em Três Lagoas. Esta audiência pública vai acontecer nesta quarta-feira, dia 29, e vai ter a presença, inclusive, da Ana Moser. Inclusive, eu coloquei depois aí no WhatsApp da Cultura um videozinho dela falando aí desse evento. Daqui a pouquinho a gente vai exibir aqui também. E para a gente falar um pouquinho sobre essa audiência pública, estou recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador Breno César, que é o organizador, o idealizador desta audiência pública. Breno, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos que acompanham o programa RCN Notícia. Breno, vamos falar um pouquinho dessa audiência pública, acontece nesta quarta-feira, qual o local? E o porquê dessa audiência pública? Por que você idealizou essa audiência para debater o esporte? Bom, Ana, essa audiência pública, ela acontecerá na Câmara Municipal de Vereadores no dia 29, agora de junho desse mês, quarta-feira, às 18 horas. E qual é o propósito dessa audiência? Estar trazendo para a Câmara de Vereadores os profissionais de educação física, atletas, professores, aquelas pessoas que amam o esporte, para estar discutindo sobre o esporte, trazer para a Câmara de Vereadores ideias, projetos, para que mais para frente esses projetos possam ser aprovados ou não, mas pelo menos discutir dentro da Câmara de Vereadores. E qualquer pessoa pode participar? Ou é um evento voltado para quem é realmente ligado ao esporte? Ou qualquer cidadão que está nos acompanhando, ele pode participar? Não, esse evento, essa audiência pública é aberta para toda a população treslagoense. Todos que quiserem participar se sintam convidados a estar participando. O que que levou, Breno? Por que que você quis discutir esse assunto? Em Tres Lagos, o esporte, ele precisa ser melhorado? Como que você avalia o esporte? O que que você entende que pode ser melhorado nesta área? Eu acredito, como vereador, que é uma função dele estar levando a população treslagoense essas pautas para estar discutindo e ouvindo elas, a própria população, para que possa estar melhorando. A situação de Tres Lagoas hoje é uma situação que aumentou, Tres Lagoas aumentou o polo esportivo. Então, nós precisamos trazer. Mas, como gestor esportivo, passando pela Sérgio Vel, nós enxergamos algumas coisas. E agora, como vereador, é muito importante estar trazendo também soluções através do legislativo. E o importante maior é aproximar a população treslagoense com a Casa de Leis. Bom, em Tres Lagoas, a gente sabe que não só em Tres Lagoas, no mundo, no Brasil, o esporte mais popular é o futebol. Mas a gente sabe que existem outras modalidades que são importantes também serem debatidas. E é preciso também divulgar essas outras modalidades. Inclusive, fica até aí uma sugestão para quem, às vezes, reclama, né? Ah, só o futebol que é privilegiado, outras áreas não são. Então, é uma oportunidade de estar indo lá, debatendo, apresentando sugestões, né? Ana, é verídico. O futebol hoje é uma paixão nacional. Mas existem outras modalidades, as coletivas e as individuais. E isso faz com que se divide o esporte. Então, é um momento de somar, unir forças para ter um comum, um projeto único para o esporte. E, além do esporte, que não tem nada a ver com o lazer, o esporte é saúde. E, a partir do esporte, nós conseguiremos fazer com que os postos de saúde, os hospitais, diminuam um pouco. Porque vai levar a população treslagoense à saúde. Então, o esporte é saúde. Pois é, tem que, inclusive, incentivar. Agora, a gente viu aí que várias praças foram construídas, vários espaços. Ter essa iniciativa, realmente, da população dos bairros estarem praticando esporte, que você colocou, não é só por essa questão, mas para a saúde é importante, né? Tirar as pessoas do sedentarismo, fazer uma caminhada, um esporte adaptado para quem é da melhor idade. Às vezes, não tem condições de praticar uma coisa mais forte, né? Isso, Ana. E, na oportunidade, eu quero parabenizar o prefeito Ângelo Guerreiro, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Meio Ambiente, por essas construções dessas praças que estão descentralizando o esporte, o lazer, para os bairros mais afastados do centro de Tres Lagoas. E também leva, não somente as crianças e os nossos jovens, também a melhor idade, que foi um setor onde mais sofreu com a pandemia. Então, levar saúde, levar lazer para a nossa melhor idade é importante, é ter uma melhor idade forte. Breno, e como que você analisa o fato de Tres Lagoas, por exemplo, voltando para o futebol, que é a paixão nacional, não ter nenhum time profissional na cidade, que já teve, já representou a cidade, em competição importante, e hoje a gente não tem nenhum time profissional, como que você avalia isso? Ana, é uma junção de vários fatores. Não podemos só esperar do poder público essa participação. Também tem que ter uma parcela do setor privado. E através dessa audiência, é importante trazer essa pauta para a discussão, para ver o que é mais importante e o que pode ser solucionado. Tanto é que nós teremos a participação de um representante da Secretaria de Esporte, Secretaria de Finanças, Secretaria de Educação, Secretaria de Centro Social, Secretaria de Saúde, e também um representante da Fundesporte, que é o órgão maior do esporte do estado de Mato Grosso do Sul. E essas pautas serão discutidas. E uma dessas pautas é a equipe de futebol profissional de Tres Lagoas. Mas vale ressaltar, Ana, que é muito importante investir primeiro nas bases de Tres Lagoas, que são as escolinhas dos bairros mais longe do centro. São essas bases, esses profissionais, essas crianças dos bairros que se tornará uma equipe de futebol do município de Tres Lagoas. Exatamente. E até te questiona isso, né? Porque tudo começa pela base, né? Se você, inclusive, quer formar um time da cidade com as pessoas da cidade, você primeiro precisa investir na base. E a gente vê que nem sempre, às vezes, acontece isso com equipes profissionais. Já contrata aqueles que são profissionais e falta isso. Além do que, retira essas crianças também das ruas. E é importante se investirem nesses projetos sociais, começando desde o início, né, Breno? Até para evitar que essas criançadas entrem para o mundo das drogas, criminalidade. Tem toda uma questão também por trás do esporte. É uma oportunidade, né, Ana? Eu acredito que você, formando atletas do município de Tres Lagoas, você tem atletas do município e a equipe de futebol do município, a família vai assistir. O estádio vai estar mais cheio, lotado. Vai render economia para o município, porque o dinheiro dos atletas vai ficar no comércio, vai ficar na economia do município de Tres Lagoas. E você valoriza o atleta do município de Tres Lagoas. Com a economia, com a situação que o Brasil enfrenta nesse momento, é difícil um pai de família deixar de trabalhar para poder estar treinando. Então, nós precisamos sim valorizar. Ter uma parcela do governo do estado, ter uma parcela do governo municipal, mas também ter uma parcela do setor privado do município de Tres Lagoas. E como vereador, no momento, sou professor, sou professor de educação física, passei pela educação, passei pela secretaria de esporte e eu quero levar essa pauta para discussão na Câmara. Como outras pautas já foram discutidas, como outras audiências já foram abertas no município de Tres Lagoas, mas nunca se falou do esporte e agora é o momento de levar essa pauta para discutirmos e termos a união para achar algumas soluções para alguns problemas do esporte do município de Tres Lagoas. Recentemente, o prefeito anunciou a reforma do estádio da Adem para o atletismo e a gente vê que Tres Lagoas tem um celeiro de atletas, mas falta espaço realmente para isso, né, Breno? Exato, Ana. Nós temos alguns polos como a própria Adem, que você falou e vai ser reformada, o ginásio Eduardo Milanês, o Cacil da Acre Rocha, o ginásio do Jupiá, assim como o estádio Madrugadão e outros campos que são do setor, são de responsabilidade da Sejuvel e que vem passando por algumas mudanças, vem passando por alguns cuidados e é importante ressaltar isso, que alguns investimentos da administração municipal da Sejuvel é voltado para as bases, para as nossas crianças. A responsabilidade da Sejuvel é atender até 17 anos e ela não pode atender o esporte profissional, não é de responsabilidade da Sejuvel atender o esporte de alto nível. Então, nós precisamos ter parcerias com o setor privado ou com o governo do estado para que esses atletas que deixam e se destacam no município de Tres Lagoas que eles possam ter um apoio e representar o município de Tres Lagoas, como tem vários atletas, Ana, que já se destacam, estão em outros municípios que são de Tres Lagoas, mas que se destacam e já estão jogando em equipes profissionais, em clubes profissionais e são do município de Tres Lagoas. Pois é, e é importante porque a gente vê que aqui na cidade também tem o pessoal do ciclismo, o pessoal que pratica atividade na cascaleira, tem várias modalidades de esporte e não só o futebol, como a gente fala. É importante que essas pessoas também possam participar dessa audiência pública e levar sugestões também, porque às vezes as pessoas cobram bastante, ah, falta isso, falta aquilo, daí a oportunidade, né, Breno? É, o propósito também é esse, Ana, de levar o convite aqui através da OSCN Notícias para as pessoas que nós não conseguimos chegar. Já desde duas semanas que não somente eu, mas toda a nossa assessoria vem indo nas academias, nos locais, nos clubes, nas escolas, levando o convite da audiência nas nossas redes sociais, divulgando e eu quero fazer esse convite a todos, para que possa chegar a todos, não somente das modalidades coletivas, mas também das individuais e principalmente aquelas que não são atendidas pela Sejuvel, como você falou do ciclismo, como tem o karate, o jiu-jitsu, a capoeira, a luta de braços, são modalidades individuais que não são atendidas com profissionais da Sejuvel, mas que às vezes tem uma parceria com a Sejuvel, sim, de um transporte, de um campeonato, de um torneio, mas que não são de profissionais ligados à Sejuvel. Então eu quero trazer, nós queremos trazer para a Câmara essas modalidades individuais, essas modalidades coletivas, para que nós podemos fomentar e fortalecer o esporte de Três Lagoas. E o mais importante, Ana, é necessário que se faça a eleição do Conselho Municipal do Esporte, que já é uma lei, que ela já foi aprovada na Câmara Municipal de Três Lagoas, mas que ela não está sendo vigente. Por quê? Não se foi feita a eleição do Conselho Municipal de Esporte, onde tem o presidente, onde tem a sua diretoria, e isso vai fortalecer o esporte de Três Lagoas e vai ter uma representatividade muito maior. Com certeza. A gente vai exibir agora, inclusive, o recadinho da Ana Moser, Antônio Luiz, que mandou aí um recado, gravou um vídeo aí, falando a respeito desse evento em Três Lagoas. Vamos acompanhar. Olá, pessoal de Três Lagoas. Aqui é a Ana Moser, medalhista olímpica de vôlei. Eu estou aqui para convidar todos os profissionais de educação física, esportistas, atletas, ex-atletas, a participar da primeira audiência pública do esporte, realizada pela Câmara Municipal de Três Lagoas, através do pedido do vereador professor Nego Breno. Será no dia 29 de junho, próxima quarta-feira, 18 horas. Eu espero todos vocês lá. Olha aí, nada mais, nada menos do que Ana Moser em Três Lagoas, né? Dispensa comentários falar dessa atleta, né, Breno? Ana, por que a Ana Moser? Na verdade, nós tínhamos a intenção de chamar alguém que tivesse, de nível nacional, que representasse o esporte mesmo, para motivar os nossos profissionais, atletas, ex-atletas, quem está participando da audiência. E a Ana Moser já esteve em Três Lagoas, através do projeto da Petrobras, lá no Polo Eduardo Milanês. Ela foi uma pessoa que motivou muitas crianças a estar entrando nos treinamentos de vôleibol. E eu acredito que ela dispensa realmente comentários, por ser campeã olímpica, medalhista olímpica, e vai estar em Três Lagoas para abrilhantar mais essa audiência. Maravilha, gente. Quer participar, né? Quero ouvir a palestra com a Ana Moser também, ter mais conhecimento. É nesta quarta-feira, dia 29, Breno. Vamos repetir o horário? 29 de junho, às 18 horas, na Câmara Municipal de Vereadores. Obrigada, Breno, pela sua presença. Ana, obrigado a você, obrigado ao Totó, ao SN Notícias. E quero convidar mais uma vez, dia 29, quarta-feira, na Câmara de Vereadores. Espero vocês lá, para a primeira audiência pública organizada pela Câmara Municipal de Vereadores, audiência pública do esporte. Tamo junto. E aí